Fuzil no óleo, ela me olha, se tu for maluco tu bate de fundo Por amor não implora, eu até te prova, eu quero ser sozinho pra sempre Nada vai fazer minha mente, anvelado com ouro no dente Ela vai até fazer seu frão, ela já é sem coração Me cuidar de ti, o bicho sou, eu estou descalço pelo amor Mas tu também pode me ver, não devem me dar com banco de cor E se o bicho porque eu sou novo, não vai achando nós é bom Eu tomo teu tempo, eu tô no bar, que eu provo o Leroy Até hoje eu estarei, eu vou na verdade, eu vou na verdade